Dona Salete tinha pendências com o Banese Card e aproveitou o mutirão do Limpa Nome para quitar suas dívidas. A gente fica assim, devendo, sabe que vai acumulando, né? Quanto mais acumula, mais a cabeça fica... porque vai chegar na dificuldade, né? Aí fica pior, por isso que eu vim lá, coloco, aceitei para duas vezes. É pesado, muito pesado, porque eu sobrevivo de um BPC, de uma pessoa especial. Mas aí eu divido, dou um jeito. Um dia eu como pão com manteiga, outro dia eu como com margarina. Assim como ela, cerca de 250 pessoas já resolveram seus débitos durante esses três dias de mutirão, uma parceria com o Tribunal de Justiça de Sergipe. Esse mutirão do Limpa Nome é para a gente recuperar o crédito dessas pessoas que estão em uma adplante no Banese Card e o intuito nosso é que elas voltem para o mercado de consumo. O Limpa Nome oferece descontos especiais e a recuperação de crédito, uma forma de trazer os clientes de volta ao mercado. Isso mesmo. Elas vão, vem aqui, a gente renegocia, a gente tira o nome dela dos órgãos de proteção, elas voltam a ter seu nome limpo e voltam a comprar novamente. Dona Roselita saiu satisfeita com o acordo e agora vai ficar com a consciência tranquila. É muito bom a gente ter o nome da gente limpo, quando eu vi eu vim correndo, né? Fiquei muito feliz e vou conseguir, compreendeu, né? Vou conseguir pagar a minha dívida com o Banese para me enfiar e com ele, né? Com Deus, é a minha vontade de ter meu nome limpo, de eu ter o meu cartãozinho que nem eu tinha, assim, revoltado, trabalhar com ele, né? É muito bom, estou muito feliz.